Fala galera linda do canal rolo cassete hoje viemos dar uma nota de pesar 2020 por favor acaba logo já deu o que tinha que dar falece hoje joe schumacher um dos maiores diretores que estava em atividade ele falece deixando várias obras para gente e hoje vamos fazer um vídeo em homenagem falar de três obras dele e citar algumas outras obras então bora pro vídeo galera joe schumacher ficou conhecido muito por fazer dois filmes do batman mas já vim falar para vocês que isso é perfume barato na obra de joe schumacher o cara fez filmes como o fantasma da ópera então vamos respeitar um pouco da trajetória dele e dessa vez eu vou fazer algo pessoal vou falar de três filmes que eu particularmente gosto demais do joe schumacher então o primeiro que eu vou dar dica para vocês aqui é o filme oito milímetros e o filme oito milímetros traz não elenco nicolas cage que eu fiz um vídeo falando dos melhores filmes dele joaquin fênix que eu também fiz um vídeo peter starry murray fazendo um vilão muito bom ele é muito bom fazendo vilões e o nicolas cage é um detetive que é contratado por uma mulher que quer saber se o marido morto fez um vídeo de uma menina que é um vídeo sexual de uma menina se aquilo é real ou não para se redimir com essa menina então nicolas cage vai entrar no mundo aí submerso ainda pornografia para saber se é real o vídeo encontrado no cofre do cara que faleceu então já vi que o roteiro é muito legal roteiro bem interessante os filmes deles são denso e o joe schumacher filma muito bem esse esse longa e o nicolas cage faz um protagonismo muito bom rockin fênix a brilhanta e o peter starry murray faz um vilão para ser a cereja do bolo em oito milímetros baita filme o outro que eu escolhi é um filme que eu falei também no canal quando eu falei sobre racismo é o filme tempo de matar o filme tempo de matar traz como protagonista samuel jackson ele faz um grande protagonismo o filme tempo de matar conta a história de um cara que ele vê a filha dele sendo abusada por uns caras a rua seiros e ele vai fazer justiça com as próprias mãos depois da justiça falhar com ele né a justiça inocentar os caras que cometeram um crime bárbaro de estupro com a filha dele então ele faz justiça com as próprias mãos e o filme vai ter vários e vários desenrolar é outro filme bem denso na carreira aí do joe schumacher que ele tem essa veia de fazer filmes densos samuel jackson traz uma interpretação maravilhosa o metforma coni também faz faz parte do elenco e faz o papel do advogado do samuel jackson nesse filme e o filme realmente traz um contexto de racismo um contexto de violência e um contexto também de filmes sobre advocacia e direito bem interessante então vale a pena o tempo de matar também um dos melhores filmes aí do joe schumacher e para finalizar o que eu chamo de obra-prima é quando o joe schumacher fez um filme chamado um dia de fúria eu postei esses dias no meu facebook o filme um dia de fúria porque realmente é um dos filmes que me influenciou a ser um cara cinéfilo gostar bastante de cinema e é um filme que conta um dia como todas as pessoas já sonhou em passar que aquele dia que você está revoltado com tudo e você queria que tudo se danasse então é aquele dia é um dia de fúria ele passa por um dia que ele não consegue visitar a filha dele quando o aniversário dela e ele está no trânsito e tudo começa a dar errado e qualquer coisa já enfurece ele ele começa a tomar medidas desesperadas ali ele consegue resolver tudo a ferro e fogo e ao do michael douglas que faz esse papel muito bom ator e interpreta demais nesse filme esse filme seu michael douglas acho que não seria tudo que o filme é michael douglas manda muito bem no filme e o filme dia de fúria é aquele filme que muitos sonhou em ter aqueles dias que que se dane tudo eu vou fazer tudo da minha forma e ele combate criminosos ali ele vai em um lugar pede um lanche o lanche bem menor ele também fica nervoso quebra tudo tem várias cenas muito icônicas nesse filme a cena do trânsito que ele abandonou o carro e também sai andando é uma cena muito interessante então filme marcado por várias cenas marcado por uma direção incrível do nosso joe schumacher que se despediu da gente aos 80 anos de idade não falaram ainda causa morte de joe schumacher mas ele fez vários filmes deixou uma obra muito interessante e um legado bastante importante para a gente vou deixar aqui também como dica para que quem ficou até o fim assista o filme ninguém é perfeito que ele traz o philip seymour hoffman e o robert danilo também no elenco é outro baita filme do joe schumacher e esses filmes aí eu acho que são os principais do meu gosto particular mas tem vários e vários que é conhecido do gosto particular da galera em relação ao joe schumacher então embarque nessa aventura de ver os melhores filmes joe schumacher e esse vídeo é uma homenagem a esse grande cineasta obrigado por tudo joe schumacher e aí o